Tá vendo isso daqui? O basquete tá na pele, caralho. Segura! Segura. Não tô aqui por amizade não, vou liquidar esse cara, falou? É brincadeira que eu tenho que ouvir? Mais um desafio um contra um aqui do Chua, um x um do Chua. Dessa vez o Paris. Um contra um não, eu contra qualquer um. O Paris tá querendo me amedrontar, ficar mandando o Whatsappzinho com o emoticon fazendo forcinha. Vou te pegar, carinha vermelha, carinha de choro. Não tô entendendo isso, não sei ler muito bem nessas entrelinhas dos emoticons. Sou novo nesse mundo virtual, mundo do YouTube. Deu pra pegar mais ou menos o que ele tá pretendendo. É tomar crossover, tomar balançada. E vai acontecer um pouco de tudo hoje. Mano, balançar, balançar. O que que é aqui? Brincadeira de criança? Não tem balanço aqui. Segura. Então tá bom. Você tá preparado? Eu nasci assim. Quem não viu, dá uma conferida lá no treino de salto do Paris. Incrível, cara. Sério, eu tenho me espelhado nele. Eu tropecei na caixa. Eu tenho certeza. Você viu no Instagram? Ele deu uma tropecada lá. Não, é uma caixa altíssima. Vai entrar pros anais. Dá uma olhada, dá uma olhada. Isso aí, cara. Vamos começar esse 1x1 mais uma vez, sem piedade. Sangue no zóio. Vamos que vamos. Deixe seu like, deixe seu comentário. Enjoy the show. Opa. Caralho. Caralho, Gabi, é muito bom. Enjoy the show. Porra. Aquela bolinha clássica para 3, 3, 3 pra começar. E aí, vamos lá. Tomei! Alcançado. É, né? Chegou. É complicado hoje. Vamos lá, isso, vai. Vamos lá, vamos lá. Vem, deixa o avó. Vem, deixa o avó. Deixa o avó. Vem, vamos lá. Vem! Vem! Começou! Vem, 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 vai! 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 Eita! Vai! Vem, vai! Vai! Enjoy the show! Enjoy the show! Vai! 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 No! ondenão, no! Vai, vai! Vamos lá! Vai, meu Deus, queijo! Eita, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou pegar! Eu vou pegar! Ai, meu Deus! Oh, demais! Ó, pega aí! E agora? Tá bem, tá? Tão de sinal! Ó, vamos, tchau! Tão de sinal! Que é isso aí! Vai lá, vamos, tchau! Tão de sinal! Tão de sinal! Tão de sinal! Tão de sinal! Ai, meu Deus, meu Deus! Opa! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ivo, Zinho! Ivo, Zinho! Ivo, Zinho! Ivo, Ivo! Ivo, Zinho! Direto! Uh! Uh! Evite! Evite! Uh! Um minuto, um minuto! Calma, pai! Tenho minuto! Uh! Uh! Oh, my body! Uh! Uh! Yeah, buddy! Where'd you go? Where'd you go? Uh! 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 Vamos roubar! Vamos roubar, vamos roubar! Vamos roubar! Vamos roubar! Vamos roubar! Uh! Uh! Quinta segundos! Quinta segundos! Quinta! Quinta graça! Feix! 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 Que daí está ganhando? Ei! Acabou! Abre! Corredi a mala, corredi a mala para a defesa. Agora estou muito cansado. Tem que ainda fazer um pouco de trabalho. Um ótimo trabalho, Parise. Um ótimo trabalho. Isso é o que estou falando. Vou ser novo por aqui, eu deixei. Até meu ouvido tampou, velho. Estou com o ouvido tampado, que isso. É pressão caindo. Maravilha esse desafio. Parise está cheio de molejo. Me botou pressão, mas o que me pegou mesmo foi o que a Gabi falou outro dia lá. Vocês cutucaram a onça com a vara curta. Aí o que acontece? Lebron estava lá calminho. Eu quero saber quem você é. The Queen, The Queen. The King, The Princess. The Queen que ela mandou. A única chance que eu tinha era falar merda. A gente sofre. O Lebron foi lá e, ó, crau! Lá em Nova York. E você fez o que aqui? Crau! Skidush! Skidush! Doeu, né? Fazer o quê? Mas deu para se divertir, deu para bailar. Parise tem mais experiência aí nas redes sociais. Já tem uns 3G, já faz a cesta já olhando para a câmera. Com o olhar 43. Não é. Pouco de cesta que eu faço, eu tenho que comemorar muito. Mas eu gosto disso, estou aprendendo com isso. E valeu, Parise. Valeu por mais um desafio. Deixe seu comentário aí, deixe seu like. Vamos, vamos, vamos fazer bombar, vamos explodir essa rede social. Canal Chua, maravilhoso. Melhor canal de basquete da América Latina. Obriga seus amigos a assistir. Obriga. É isso. Chega para a namorada e fala, Amor, tem um negócio imperdível hoje, sexta-noite. Liga aí, você não acredita o quê que é. Aí você já abre aquele vinhozinho, faz um petinho skin e assiste. Beleza? Fica ligeiro. Sigam as redes sociais do André Parise. Isso. Do Chua também. Do Gustavinho. Beleza? Vamos que vamos, sem dor, sem massagem. Obrigado. Fica com a gente. Aquele beijo. Eu vou ganhar a próxima.